Redobre o seu cuidado. Se você trabalha no comércio, meu amigo, o que estão entrando em lojas para furtar está sendo absurdo de se observar. E às vezes você acha que você está ali, que está atendendo, que você está seguro, está tranquilo. Se você dá uma marcada, às vezes é assim, ó. Ah, deixa aqui que eu só vou... A hora que você volta, o teu celular, a tua carteira, o objeto que você largou em cima da mesa, já foi. Que largou em cima do balcão, já rodou. Então preste atenção com isso, tá? Não só pessoas que trabalham, mas pessoas que estão também fazendo compras ou algo nesse sentido. Olha isso daí, filmado durante a ação. Pois é, Camargo, existe o cliente fiel, né? E existe aquele cliente, entre aspas, que chega no estabelecimento só para aprontar. E foi o que esse rapaz fez. Ele entrou numa ótica na área central de Londrina e disfarçadamente conversou ali com a atendente e até mostrou para ela um óculos, né? Talvez para arrumar ou se tinha um parecido com aquele. Ele enganou, na verdade, a vendedora. Quando ela virou as costas, imediatamente ele foi até o balcão, onde ali fica a atendente, e pegou rapidamente o aparelho celular, sem que ela percebesse. A ação foi rápida. Ele não comprou nada, não arrumou nada, não consertou nada. Ele levou o aparelho celular da vítima, da atendente desta loja no centro. E a imagem dele é boa. Aparece bem a fisionomia. Tem até uma foto aí, parada. Se você tem informações, diz que denúncia 181 ou 197 da Polícia Civil. O importante, Camargo, é mostrar se ele fez uma vez, pode ter feito outras vezes ou fará outras vezes também.